Acho que não vai ter mais Matrix. Vocês acham que vai ter Matrix? Eu acho que não. Eu acho que tinha que ter, cara. Tinha que ter pra salvar a pele dele. Salvar a pele. E o cara tinha que me chamar pra eu vir aqui salvar a sua pele, meu irmão. Poderia fazer que criar um clone dele e você interpretar. Sabe o que seria mais da hora? Se o Keanu Reeves metesse o louco e falasse que essa vida, eu vou tirar umas férias. Ele trocasse de lugar. Trocasse de lugar. O Keanu Reeves vive a vida do Marcos. A cultura pop tem várias coisas de teorias da conspiração que tem isso, né? Falaram que o Beatles trocou também. O Michael Jackson. O Elvis. O Elvis não morreu, tá ligado? A Evil Lavigne. A Evil Lavigne, né? É verdade. A Evil Lavigne que não envelhece. Falam que tá trocando aí. Aí você decidir. Mas será que você ia conseguir, cara? Chegar igual o cara assim? Será que você ia conseguir? Ah, consegue. Eu acho que a voz já dá, né? A gente tava na comicó. Ele tava entrando lá no stand, na sexta-feira, no domingo. Entrou lá. E aí eu falei, mano, ele tá chegando cedo. Eu ouvi falar que no sábado ele chegou mó atrasadão. Será que eles vão trolar todo mundo? Ah, tá ligado? Tá ligado? E tipo, foda que eu vim de costa. Eu falei, porra, não tem como. É o cara meu. Tá ligado? Eu fiquei lá. Mas depois vi, era o Keanu Reeves. O cara que parece com o tipo. Que pena. Era o Keanu, meu. Bom, com certeza. Yes, baby. Não, eu fiquei lá sentado lá no meu cantinho, naquela área VIP ali, que a gente fica ali. E eu vejo aquela galera toda assim. Aí eu, aquela galera tá olhando pra cá e fazendo assim. Aí o meu amigo que chegou perto de mim, Marco. O pessoal tá pedindo pra você ir lá pra tirar uma foto com eles. Cara, eu fiquei lá quase duas horas tirando foto. Eu tava aguentando mais de tirar foto. Mas eu gostei do carinho do público, entendeu? Eu acho que foi um dos eventos, um maior evento que eu já fui. A CCXP 2022. Foi o primeiro deles, entendeu? Foi muito legal. Fui muito bem recebido pelo público, entendeu? Pela galera de lá dos eventos. Aquelas partes que eu fiz lá. Tive um carinho, tive a liberdade de poder me expressar, entendeu? Poder atuar, né? Fazer o máximo que eu poderia fazer ali naquele momento. Como um amigo meu diz assim. Um amigo meu, ele é diretor de cinema, né? Produtor. E ele fala assim, cara, quando você tá num palco, o palco é seu. Você aproveita aquela chance ou fica travado. Então você tem que aprender a atuar, porque aquele é o momento. Não tem que ficar com, ah, vou travar aqui, vou ficar esperando alguém me fazer uma pergunta. É claro que você não pode ter a liberdade de tirar a palavra do apresentador. Agora, se você vê que o apresentador, ele tá te permitindo a fazer isso, é outra coisa, entendeu? Se você vê que o cara não vai te permitir porque ele tem um roteiro a cumprir, você não pode. É assim que eu pensava. Chegou lá, o cara é zoeiro, o cara deixou eu fazer o que eu tenho que fazer, meu irmão. Então é minha hora. É minha hora de brilhar. É minha hora de brilhar. Minha exterior não pode apagar, não. Tem que brilhar um pouquinho. Mas eu fico imaginando o tanto que você deve ter sido parado pra gravar um videozinho de... Direto, direto. Tapa na gostosa. Tapa na gostosa. Yes, baby, thank you. Mandar mensagem pros parentes que não poderiam estar ali presentes. E a origem disso? Da onde veio a ideia de Yes, baby, thank you? Mano, tu dá um... O tapa na bota? Foi que eu comprei uma bota, né? Porque eu achei a bota bonita. Falei, vou comprar essa bota aqui. E aí, quando eu viralizei na internet, eu falei assim, tem que criar conteúdo. Ou seja, até mesmo mexendo no copo d'água assim, eu falei, essa água tá boa demais. É um conteúdo, né? Então eu tenho que criar meu conteúdo. Eu não posso passar o dia, a semana, sem fazer nada. Entendeu? E aí, eu falei assim, pô, vou fazer um comercial, assim, dizendo o meu perfume e a minha bota, né? Foi aquele que eu fiz assim, ó. Se você tem interesse de fazer um comercial, eu estou aqui. Mas não vai ser barato, não. Vai ser bem caro. Aqui, isso aqui é o meu perfume. Mas eu não vou mostrar o nome, não. Não vou fazer comercial de graça. Igual a água aqui, ó. Igual a água, ó. Tiramos o rótulo. Essa é a nossa água. Essa é a nossa água. Ela é da torneira, não se preocupe. Aí, eu falei assim, meu perfume e a minha bota. Mas eu não vou mostrar o nome, não. Essa é a minha bota. Mas antes disso, o que acontece? Eu fiquei pensando no roteiro, né? Sim. Eu fiquei pensando no roteiro, eu peguei um pedacinho de papel, vou escrever isso. Aí a gente escreve uma coisa e fala assim, poxa, acho que o cara, se eu falar isso aqui, o pessoal não vai gostar. Eu vou ser malhado. Aí apaga a borracha. Aí a gente escreve outra coisa. Aí a gente fala assim, eu vou sentar aqui, vou pensar. O meu celular estava ligado e eu estava botando a bota. Aí eu botei a bota no pé assim, senti confortável e aí fiz assim. Um tapa na gostosa. Yes, baby, thank you. E estava gravando. Incrível. E estava gravando. Uma parada, estava gravando. Foi uma coisa assim, foi a primeira e a última. Assim, eu não mexi não, não editei nem nada. Tu só soltou? Só soltei aquilo. Aí eu olhei para a câmera, a câmera estava ligada. Eu falei, cara, eu estou gastando a minha bateria o tempo todo, vou ter que botar esse telefone para carregar de novo, porque eu faço com o telefone. Aí cheguei, bom, já sei o que eu vou fazer. Aí comecei a falar, esse é o meu perfume e essa é a minha bota. Aí depois eu fui ver o vídeo, né? Aí fui ver o vídeo. Aí na hora que eu fui ver o vídeo, estava lá o tapa na bota e o tapa na gostosa. Yes, baby, thank you. Aí eu achei engraçado, comecei a rir. Falei, cara, isso aqui é engraçado, tá? E o barulho da bota? Foi mó barulhão mesmo. Foi mó barulhão, foi legal, meu caramba. Aí comecei a rir. Aí a minha mãe chegou e falou, tu tá rindo sozinho, por quê? Esse é o tipo de tapa que deixa vermelho. Pois é. Aí eu peguei o vídeo, cortei aquele pedação que ficou, né? Que despaço todinho e botei no Instagram. Falei, botei esse vídeo no Instagram. Aí botei lá. Cara, a primeira pessoa batendo em mim, deu 40 minutos. Aí chega minha irmã. Meu irmão, que negócio é esse que tu botou lá no Instagram? Meu Deus! Tira aquilo ali, tira aquilo. Eu falei, por quê? Esse negócio de dar tapa na gostosa. Aí eu falei, não, eu falei, cara, acho que isso aí vai dar bode, vai dar B.O. Ó, aí liga a minha cunhada, cara, tu botou um vídeo aqui, cara, apaga isso daí. Não tem mulheres que vão reclamar, não sei o quê. Aí eu fui lá, apaguei o vídeo. A mãe já era. Apaguei. Tá na internet já era, né? Apaguei o vídeo. Meu amigo, aí eu fiquei editando o vídeozinho lá da B.O. Meu perfume, e a minha bota. Aí no dia, você vai botar esse vídeo amanhã lá no meu canal. Acho que era no YouTube. Aí quando eu abro lá o YouTube pra ver, um tapa na gostosa. Outro cara. E as baby tank, olha esse maluco. O maluco pegou o vídeo e jogou lá. Aí tava cheio de comentário, a porrada de gente rindo. Eu falei, bom, se der B.O. vai dar pra ele, porque eu apaguei o vídeo. Ele que pegou o vídeo. Isso daí é outra coisa. Já aconteceu, tipo, tu em alguma, sei lá, entrevista ou até mesmo coisa assim do gênero, o pessoal falar, tipo, pô, como assim tá dando tapa em mulher, cara? Aí depois disso que aconteceu, eu vi uma entrevista, né? Ah, você viu uma entrevista? Eu vi uma entrevista que um cara tava falando, olha isso aqui, muito engraçado. E aí a apresentadora falou assim, ah, ele tá falando que vai dar um tapa na gostosa? Não, eu quero o Ivo, eu não faria isso. Não sei o quê. Aí o rapaz fala assim, mas ele não é o Keno. Isso aí viralizou, você tem que entender, não sei o quê. Entender o meme, né? É o meme. Isso é um meme, é uma brincadeira. É muito legal, divertido. O pessoal tá gostando, o cara falando isso pra ela, né? E o que eu vi só foi isso aí, de reclamações. De uma reclamação, é. Assistiu esse corte e gostou? Quer ficar por dentro de todas as últimas novidades do Meio Nerd? Acesse o nosso site, denerds.com.br. Te esperamos lá. Acesse o nosso site, 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 o nosso Obrigado.